Por isso é que eu vivo a dizer, o nosso amor é tão bonito Ela finge que me ama e eu finge o que acredito Por isso é que eu vivo a dizer, o nosso amor é tão bonito Ela finge que me ama e eu finge o que acredito Nosso falso amor é tão sincero, isso me faz bem feliz Ela faz tudo o que eu quero, eu faço tudo o que ela diz Aqueles que se amam de verdade, invejam a nossa felicidade Aqueles que se amam de verdade, invejam a nossa felicidade Por isso é que eu vivo a dizer, o nosso amor é tão bonito Ela finge que me ama e eu finge o que acredito Beleza galera? Gostou do vídeo? Curte aí, comenta Valeu, compartilhe com seus amigos Ah, e se você não é inscrito, se inscreve no canal, valeu? Beijo, até mais!